Agora a gente vai falar de um drama de uma família aqui em Joinville que está passando há mais de um mês, há mais de um mês procurando um familiar deles. Estiveram aqui já um parente, um primo, não sei, estiveram aqui, já logo que ele desapareceu, veio aqui de viva voz, de corpo presente, deu a notícia e a preocupação, externou aqui a preocupação da família e tudo mais. E até agora, já se passaram um mês e até agora não foi encontrado esse familiar. Veja a matéria. Em uma rede social, o pedido de uma família desesperada. O boletim de ocorrência de desaparecimento e uma pergunta. Onde está Roberto da Silva Cordeiro? O homem de 53 anos de idade morava nesta casa humilde, na zona sul de Joinville, e está desaparecido há mais de 30 dias. Ele sofreu um acidente de trânsito em 2018 e ficou com sequelas. Desde então, passou a fazer uso de medicamentos controlados. No dia em que saiu de casa, disse a família, queria buscar limão para uma pescaria. A gente foi no lugar onde ele disse para a gente que ia, nesse rio Piraí, que é a próxima dessa faculdade, que ia sair na BR, próxima à rodovia do arroz, que eles falam, que é a curva do arroz no caso. Fomos ali com o pessoal do bombeiro, que foram ali, vasculhemos por tudo, entramos dentro do mato, mas nenhum vestígio, não encontremos ele. Aí fomos ali na rodoviária, aquela região onde fica, aquelas pessoas moradoras de ruas. Fomos por ali também, mas nenhum sinal assim. As imagens de câmeras de monitoramento mostram o homem com as mesmas roupas que saiu de casa. Ele empurra a bicicleta em direção à BR. A família já procurou por todos os lados, mas até o momento não tem pistas do paradeiro de Roberto. Não sabe nem aonde mais procurar, nós já saímos por tudo, todas as pistas, se é Barra Velha, é Barra do Sul, é Enseada, é tudo, tudo. Aí agora a gente está esperando as imagens dessa autopista, para ver se ele passou ali mesmo, quem vai para Florianópolis, para lá. Se alguém, possível ver ele por aí na rua, se puder entrar em contato com a família, que a gente está desesperado, a gente não sabe mais o que pensar. Eu já não consigo nem dormir à noite, às vezes, só de pensar nele, no que ele deve estar passando, igual agora esse tempo que está hoje, um dia frio. Você imagina você, imagina você, porque a gente passa a notícia aqui, fala já mais para outra notícia, já não está mais aqui, já está mostrando outra coisa e tudo mais. Agora você imagina a família, a família, imagina alguém da tua família, próximo de você, um irmão, um pai, um filho, desaparecer assim do nada, e você não conseguir achar. Você procura, vai em todos os lugares possíveis que você poderia encontrar, e não sabe. Fala com um parente, fala com um amigo, ninguém sabe, ninguém viu, sumiu, simplesmente desapareceu. É o caso desse senhor aí. Se você viu essa pessoa, liga no 3463 9818, 3463 9818, ou 997-3256-78-78. É esse rapaz aí, de repente vocês viram, faz alguma coisa para dar uma ajuda para esta família, está bom?